Nostalgia e alegria, esse é o Super Pop Live, Super Pop Live, New Generation, 3, 2, 1, agora! Só um pouquinho do que vai rolar, meu irmão! Bora, Chumac, é meu culpado! E a galera de Santa Maria, meu irmão, a nossa comunidade! O barragão do Chica vai balançar o olho! Vai beber! Bora ali, alto! Alô, DJ Stifle! DJ Stifle, porra! Foi como no filme, tudo aconteceu Eu te dei um beijo, depois me entreguei Parecia um sonho, mas quando acordei Estrava em seus braços, me apaixonei Meu Deus, 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 porque ela partiu sem razão E a distância! A distância! E aí, Paola Bracho! Muito bom! Para a vida, minha amiga, a polícia! Estamos juntos sempre, viu Vanessa? Que saudade, o destino foi rebelde Levou você pra longe, onde você está, como você está Uma mãe de domingo, tocou no celular Aqui no Pop, aqui no PopSong Dizia assim, apesar dos nossos planos De tudo que viveu, do mar foi bom e quanto durou Liguei logo pra ele, mas deu fora diária Falei, foi pro Juninho Ele não acreditou, contei da nossa vida Nossa história de amor, de tudo que vivemos Que pena acabou, são amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Um abraço ao Ivan Alô Ivan Patrão Ivan Alice, Beto Alô Giedis Samara também Amigo Pedrinho Wilson Mara Eu vou revelar um segredo Não contei pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer Se prometer não espalhar E agora eu te quero só pra mim Se quer saber como você se esconder Isso não tem sentido Não tem, não Não tem, não Não tem, não É do coração, menino Esse é o Mamute, papai É do jeito que ele gosta, viu, Jurinho Comemorando o aniversário dele Siga, meu amor 48 horas Alô Mamute Com ele Vai ser melhor assim Se ele te procurou É porque não quer mais saber de mim Fique tranquila Ele já tá na sua Você fica com ele É meio louro O louro das trengas, papai O colega não é isso que eu sei E aí, Lourinho Venha comigo Vamos pro JC Manda o shopping pra cá Vai E esclarecer Esse cara não merece Nem a mim, nem a você Se fez contigo Comigo vai fazer pior Eu fico com sua amizade Meu padrão Neko Deixa esse cara pra E a galera de Santa Maria Levado em primeiro lugar Vai E vou pro JC O campeão de J's Alec Se não tinha ninguém E são pura sensação Vou pro JC Olha o Russão Já busca o ré E é um DJ Zalek E só quer vizinha Se é mais pura sensação Ah, danado É fruto sensual E aí, com o Eric Baim É, é Uou, uou É, é Uou, uou É, é, é Uou, uou É, é, é Uou, uou É, é, é Fugindo bateria Não chega lá com o Luizinho O que ele quer falar contigo agora E agora? Ficha Eita de Maior referência em Eu adoro quando toca em mim Oh, e a forma que me faz sorrir Oh, oh, oh Seu beijador se me faz virar por ti Eu fiz tudo por você e te perdi Ditão e o patrão William Tá aqui com a gente, obrigado E você Dá-lhe palco A minha saudade, a vontade de gritar Quero sonhar de novo Dessa vez você não vai escapar E o nosso amor O nosso amor É tão lindo, é tão bom Meu amor Segurei minha mão Meu amor Tenho as estrelas do céu Meu amor Quero lhe entregar Segure a minha mão Vai correndo, barracão do giga Hoje eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Hoje eu li o poema de amor Eu lembrei de você Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Tá tão difícil aqui Sem teu amor A dor aumenta, a solidão Sufoca cada dia Mas bate a vontade aqui De te ligar Saber a resposta Assim pra mim Você vai querer Vai, meu amor Hoje eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Hoje eu li o poema de amor Águia de fogo Como eu lembrei de você Meu amigo parceiro DJ Fabrício também Tá aqui comigo Bora, Fabrício Não confundam Esse é o maior show live do Brasil Super Pop Live News Generation Bora, maestro DJ Diego Absoluto Jepa, sonho, banho Só aqui no pop E sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Um, dois, três, vai Night is the night Night of love Vem comigo, Fabrício 72 horas ao nosso lado Daniel Boquini Vai dar um dog aqui no pop Repara as cordas vocais E sai do chão, sai do chão Fora de índio Valopá do mel Segura o beatback rolando solto aqui no pop Aí, o som que tu respeita Qual é? Super Pop Live New Generation Não tem jeito I never want to let you go I never want to let you go You gotta run to me Oh, can't you see? You gotta run to me Oh, can't you see? You gotta run to me You gotta run to me Do maestro Do Dieguinho E do amor Vamos lá Alô, Balu Compare-se aí na portaria com o GES Alô, Balu Good evening to everybody in the house Rapaz, a galera Do remanso E doidando aqui no pop E o Didi Boy também Só o aquecimento Já, já tem voo do águia Sai do chão, vai Quem vai chegar em casa Muito chapado Eita, Pompidou Só esmelha a guarda Não vai beber Look at me, I'm going away You can't stop me, I'm flying away O Ademirson 3D é o loro das tringas O Samuel das Tessas aqui comigo também It's not anymore Look at me, I'm going away You can't stop me, I'm flying away The new generation 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 Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis Agora é pra tomar aquela gelada Vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou E o remédio Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se dá Dá-lhe palco E o remédio É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Eita, cara Queria ser seu motorista E a família superágua, meu irmão DJ Ailson considerado Liliane Wads Adelson, acho que é isso, né? Andréia Michel e Aline E Andresa Aqui no Pó Olha o coração, Luan Queria ser o cara Que vai chegar em vocês Fazer Alma central agora A pergunta dele Vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você é de namorado, moça E aí, moça Cadê seu namorado, moça? Tá aqui, ó O Pissum É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Pra dançar goladinho A pergunta será que se fosse hoje a gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Você imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim É saudade E não me dá remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Brássio, Edu Fute das estrelas aqui no Pobre Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Cinco da manhã O dia amanhecido Na pista ainda tem cavalo corrido O litro de três já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de beber Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Meu patrão Maílson Vindo do meu lado Deixa o meu abraço Meu patrão Ivan Impressário Ivan O rei da madeira Quando fala isso A mulher As mulheres gostam Você é doida? Então é meu patrão Chorei, chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Eu lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Sabe quando a gente Termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente Mete o louco na cidade E sai morrendo Também já fez isso Ainda tô fazendo E aí, bebê? Eu já borrei batons Pela cidade Saudade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não Acha alguém O nível Só acha amor Incompatível E aí, Ibaldi? Oi, Ibaldi Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca vi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi Ibaldi Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca vi falta de amor Foi só falta de maturidade Alô, meu maestro E aí, Juninho Olha aí, na tua direita Despedida de solteiro A galera dos paredões Estouroferinha Banda Top 7 Tudo que você presente Eu sou Qualquer paixão nos separa É a loucura do momento Em nossa cara E aqui ao lado, meu amigo O Sumaker Foi o Sumaker A gema e da turma Famoso alemão do pop São mais de 43 Poliposition, meu irmão Eu não tenho um momento A solidão vai embora Da janela em que eu sorria Você chora, você chora Fora desse fingimento havia Alguma coisa sonhada Eu não troco esse desejo por nada Você nunca leva a sério Eu também já não O Maestro Davidson Muita coisa de nós dois Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Você nunca leva a sério Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Vai no brilhaço, meu irmão E agora? Meu amor, é dia para nós O sol está nascendo E o vento está soprando E os sinais da Almirante Barroso Estão abertos para nós E aí, amor? Meu amor, vamos nos encontrar Pra lá de entroncamento Em uma passarela da BR-316 Lugar onde a gente se encontrou A primeira vez Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Mas assim, aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Mas assim, aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Meu amor, a parada Uma noite não é nada Eu sei que você tá afim Comigo ela não quer Não quer, não quer, não quer De jeito nenhum E ainda diz que é Mas assim, aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Mas assim, aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Xa, la, 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 la Como é lindo o seu corpo nu Super Pop Life New Generation Tua boca tem sabor de mel Tua pele pedaço de céu Porque de repente você me disse um adeus De repente você em minutos me deixou tão só Não sei porquê Bora Michel do Pop! Me magoou meu coração E a galera Fiu Buba, William, Gabriel, Renan, o David, o Rian Junto aí com Adailton, mecânico Tá aqui com a gente Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu E aí, Michelzinho? Me perdoe, eu te prometo que aconteceu Vamos, 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 vamos Vamos virar a situação Entre você e eu Vale, meu pobre E o Rosinaldo Cardoso, o Daniel do Vigoldo e o Adriano Vai, eu sou o DG Diego e o Gê Pessoa O som do sonro New Generation E aí, Paulo Labracho? Tá aqui comigo, esse é o velho Um calor me sufocar Sentir Sentir Teu corpo inteiro E a voz Ouvir sua voz Te ter pra sempre Será que assim pode perceber? Eu tô ligada em você Essa canção Essa canção pra me declarar Dançar contigo E o Itamaraty Vai, maestro Um, dois, três, incha Um, dois, três, incha Vai acelerando, acelerando, acelerando Um, dois, três, incha DJ Vai acelerando, acelerando, acelerando Um, dois, três, incha DJ DJ Um, dois, três, incha Um, dois, três, incha Um, dois, três, incha Um, dois, três, incha DJ Meu patrão Elvis, GD8, a bordo, ele vai vestir com a gente Bora Elvis Ele vem com a gente e vai voltar com a gente também, maninha Um, dois, três e já, um, dois, três e já Um, dois, três e já, 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 já Já, já E a galera de Santa Maria Alô, Bertinho, como é que é? Alô, Maurício Pop Pop Trance do Ipanema Trance do Ipanema Trance do Ipanema Sei que você vai gostar Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar Vem os melhores shows do Brasil E aí, gatinha? O gatinha vem aqui, vem conhecer O som que esse carro tem Eu sei que você vai gostar O som é de qualidade, você vai se amar Mas quem entra nesse carro tem Atenção aí, diretoria do evento Por favor, provincial, balde de água Aqui no comando do AG, por gentileza Por isso que o nome dele é Marmita Gatinha, vem aqui, vem conhecer O som que esse carro tem Eu sei que você vai gostar O som é de qualidade, você vai se amar Mas quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é Marmita Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é Marmita Vai, 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 vai Chegou, chegando Chegou O som do povão Começa a construção O poderoso vai tocar Tudo que exige em qualidade O som do ouro negro Você vai achar Nessa noite só quero dançar Eu vou ser melhor a nós Mas como eu tenho em todo mundo mais Essa é a Gabi Amarantos, hein? Para, Gabi! É super pop É o águia de fogo Só eu sei Porque a nossa vida em rotina Se transformou Tudo o que eu quero Atenção, Elis Farias Compareça na portaria com A minha amiga Vanessa O dia O dia O ventinho pode Eles não aguentam mais Contar dinheiro, meu irmão Graças a Deus Graças a Deus E sofre Vem logo Pro colo Perdoa o amor Os meus céus Olha o coração Vamos jogar Eu preciso te dizer Que esse amor que eu sinto por você Dói demais Demais Quero apenas uma atenção Por favor, não brinque assim Com o meu coração E ali, Davidson Oh, não A Jade Por favor, entenda que eu sou louca por você Era louca por você Seus deslizes eu perdoo Mas me faz sofrer Não maltrate alguém que só te quer tão bem assim É Jade Mas um dia isso acaba O rock não pode parar Vai! O rock não pode parar, vai! Ficar nessa dúvida Assim não dá Vai, bebê! Um, dois, três Pega uma bolinha, Jean! To-te. La-la-la, La-la-la-la-la-lau Lala-la-la-la Lala-la-la-la Pega-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga E foi assim que começou nossa história de amor Na batida desse Eita, badeira, meu irmão Vendo enlouquecendo e nem pude perceber E até hora o desmãozinho fez meu povo estremecer E é que miga safarra, viu, Juninho, Igor, Natalinho O Diego Galoê também tem com a gente O Viralzinho e o Rafael E assim me faz da gente ter que ir Toma, 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 toma E doida nessa E doida nessa Freia, 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 freia Acelor Um abraço pra Sivaldo Valdo Gomes Ai dos fogos Jefferson Anildo Hoje em ir Tonto da barca abençoada E o comandante Emerson Todo mundo estribado com a ponta É muito chão, vem muito gelo É o porino de olhos verde, pô Um, dois, três, um, dois, três E agora você tá gol Agora eu sou solto Olha, Juninho, mandar um super abraço A nossa patroa Lani Casey de Maritu Eu fui empurrar Ai, Paola Vem acreditar E agora, Bebê? Você vai sair ou não vai? Agora eu vou sair, vou me divertir O maior do Norte O maior do Norte Vai curtir os melhores sucessos No arrasta povão Arrastando a multidão Da sobrevoar Nosso amigo Neto Diego, rei delas Fernando, vota o táxi O Jefferson, o Matheus, o Gelson Simão, conveniência Fechado com a equipe Cachazinha Tá no Águia Tá no Águia Grita, meu Águia Bora, Schumacher Furado da Amazônia Explode Ai, eu vou pro Rubir Eu vou curtir o Rubilar E a família pro Algo Veio Do Pique Arana Pra curtir o Pob, Bebê Sintam-se em casa Super Pop Um, dois, três, um Chegou! Que negócio é esse, meu filho? Ai, meu jebe, isso eu não tô! Vem nesse ritmo aqui, ó Tô sabendo que tu foste buscar uma mulher Lá do lado de cá, Sérgio Caçado Eita, mamutia! Dremi, tremi, 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 tremi Vai tremendo, vai tremendo É a letra mais difícil E o Michel Melhagor! Quantos anos de pop? 20 anos E algumas horas E algumas horas E dias Inventou uma dança Inventou uma dança Muito louco Inventou uma dança Inventou uma dança Mexe a cabeça e o quadril E vai tremendo Eu saí pra curtir Com o áudio O som Pega digital O cenário é lessen Mexe a cabeça e o quadril E vai tremendo Treme aí, moleque Treme, treme Treme aí, moleque Ele vai te pegar! O águia de fogo vai te pegar O águia de fogo vai te pegar Vai, Mane! O águia de fogo vai te pegar O juninho, o pobre vai te pegar O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um superpoder Bora, bora de aquecer, tá? Vale aquecimento, aquecimento, aquecimento Aquece, aquece, aquece E bate na veia! É pop, é pop na veia Sexta, sábado, domingo Em segunda-feira É pop, é pop na veia Sexta, sábado, domingo Em segunda-feira O pop é esse, o pop toca qualquer dia da semana Paola e a carna Da você, Telecom! Bate na veia, bate na veia Bate na veia Bate, 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 bate Vamos, vem dançando, curtindo a festa Do som que agita a galera Vamos, vem dançando, curtindo a festa Lá vem, pera do outro Resita a galera Tu chama com DJ Daniel Não perturba, não perturba Os caras de pau já vai ter Não perturba, não perturba O Irânil do Emerson, Edelson O Edivar E a família São Jorge Os nossos primos da Vila São Miguel Tiago Delas, o Diogo Lucas E o Anildo Gomes Olá, atende o celular Eu vou te procurar Onde você está Atende o celular Atende o celular, homem Não perturba, não perturba Os caras de pau já vai ter tuba Não perturba, não perturba Os caras de pau já vai ter tuba Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Essa novinha é profissional Ela pick é no próximo Sinta, 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 sinta Sinta, 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 sinta Vai garoto O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, 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 empurrar. O abraço no meu amigo, Daniel, representante da Duke Gold, porra, porra, do Daniel, e o Manel, e toda rapência aqui do lado, meu irmão, porra, courage, Daniel. Que ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu, mexeu Vai começar de novo Um, dois, três, vai mais Amor, eu sei que eu falhei bem E aí, amor? Amor, eu sei que eu te magoei bem Mas vamos tentar Tentar nos reconciliar Criado, pelo pop Se prepare, vá tomando seu chup E aguarde com ansiedade A mais, a mais Se tu ainda me amais E eu Eu só te peço Só mais uma Só mais, só mais Só mais uma chance Rebecão de Portel, acho que é isso, né? Abacão de Portel Loja, dois irmãs, plateia de construção Valeu, hein? Só mais uma chance Mas vamos tentar conversar Tentar conversar Tentar nos reconciliar Alô, Vica Eu te amo tanto Me custa, me custa tanto Viver, sente Sente, sente Se tu ainda me amais Amais, amais E toda a comunidade de Santa Maria Eu só te peço Prometeram que só vão quando o que abassa é tudo Só mais uma chance Só mais uma chance Eu só te peço Só mais uma chance Só mais uma chance Mais uma chance E mais um Eita mamute Um abraço aos amigos da Casa Dois Irmãos Aqui do nosso lado Alô, galera da Casa Dois Irmãos Não aguento aceitar que acabou O amigo Luizinho também do Jet É Luizinho Deixa de gracinha Pega logo o palco pra gente tomar junto aqui, papai Casa Dois Irmãos e Superbó Irmão final, São Miguel, Diogo e o Lucas Ainda tem o seu nome em mim Ainda tem Também tem o seu nome em mim Escrito no Escrito numa tatuagem de amor Junto está se... Lá no Willian, Junto aí com o Rinanzinho Aqui no Pop Menino, não olha desse jeito pra mim Menino, não olha desse jeito pra mim Já me apaixonou Aí o companheiro pegou e disse A Líria e a Andressa também aqui com a gente Obrigado Eu quero me arraxar Feridas é meu peito Eu bato Hoje é isso Se tu for mandar um balde pro cara que te deu celular Me dá pelo menos duas pra cá, viu O Edielson, o Rodrigues O Rimberson E o Isabel Nesse O Gito E o Riquelme Mais uma Arrebenta Juninho Essas não podem faltar Joga essa mãozinha lá pro céu Lá pro céu Lá pro céu Lá pro céu Vai pro céu Vai pro céu Joga lá em cima Joga lá em cima Bora esquitando Bora esquitando Bora esquitando